Vamos a fofoca. Hoje é dia de TBT com Maraísa, que postou em suas redes sociais Um Dia na Fazenda. Bela, com todo o seu charme e beleza. Veja o vídeo. Nessa vida eu agradeço, tem mil homens pra amar, mas eu ainda não conheço nada melhor que o Chope Potiguar. Aô, trem! Um Dia na Fazenda comigo. Aô, trem!